Like, obrigada, obrigada, obrigada. Eu tava olhando aqui agora as notificações, já tem um monte de recadinho. Então deixa eu começar dando boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu vi que já tem um monte de gente, ó. A Lilian, Zerelda, Valéria, Nádia, a Márcia, a Helda, a outra Márcia, a Elisabete, Oslange. Boa noite a todas vocês. A Jaqueline, que é lá de Bento Gonçalves, pediu pra eu mandar um beijo, um beijo pra esse povo gaúcho lindo aí que eu adoro. A Gorete tá por aqui, boa noite, a Solange, um beijo pro pessoal de Santos, né, Solange, que ela pediu um beijinho. A Patrícia, gente, quanta gente, a Lulu tá aqui, a Nádia, Maria Dias, a Inês. Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um dia de live, a mais um dia de aula. Gente, hoje eu fiz um projeto super fofo. Eu não vou falar que vai ser mais rápido, porque eu já desisti dessa parte de ser mais rápido. Mas é um projeto lindo, super fácil. E o principal desse projeto não são técnicas complexas, mas é a forma como a gente vai trabalhar algumas combinações aqui, que vai ficar bem bonito. É um projeto super delicado, pra quem gosta de cores suaves, de florais, peças mais românticas, vocês vão gostar, tá? Boa noite, Solange, Moniquinha, Sandra, Valéria, sejam todas bem-vindas. Como de costume, pra começar, o que eu vou pedir pra vocês? Pra quem chegou aqui e puder deixar o like pra mim, por favor. Quem puder compartilhar com as amigas, divulgar essa aula pra ela chegar um pouco mais longe também, que o YouTube me ajuda nessa questão do compartilhamento. Oi, Marli, boa noite, Zerelda, a querida Estela. E depois, quem encerra a live, a live fica gravada aqui pra vocês, então se precisarem voltar pra ver algum detalhe, alguma coisa, ela fica gravadinha. As turmas estão aumentando bastante, eu tô bem feliz, então às vezes tem mais comentários, e como eu sou sozinha, eu não consigo ler todos. Mas, se for alguma dúvida importante, alguma coisa que vocês precisem ou não entenderam, vocês podem deixar os comentários depois que o vídeo termina, que ele fica gravado, os comentários abertos, tá? Ó, a Marli já deixou o like. Gente, ela tá rindo porque na última aula, ela não sabia onde que deixava o like, aí eu tive que dar uma ajuda pra ela aqui. Ai, Marli, tá tudo certo, não se preocupa. Ah, Givanilda, boa noite. Maria Aparecida, olha, tá subindo muito rápido esse chat. A Delma Vitória, a Maria Lúcia, sejam todos bem-vindos. A Nurimar, minha querida. A Maria da Conceição, do Rio de Janeiro. Um super beijo pra todo mundo. Gente, ai, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Gente, olhem que lindo isso aqui. Vocês conseguem ver que é uma palhetinha? Olhem lá. Vocês conseguem ver? É um medalhão de Madre Pérola com uma palhetinha. E tem uma plaquetinha aqui escrito Arts. Quero contar pra vocês, isso aqui é um presente lindo que eu ganhei da minha amiga, da Regiane Bopré, que vocês acho que também conhecem a maioria. Quem não conhece, segue ela lá no Insta, no Face, que ela faz coisas lindas. Ela ensina a fazer flores lindas, tem os gabaritos dela de flores, né? E as máscaras que usa, muito parecido com o Stencil. Depois vocês sigam ela lá, que ela é um amorzinho. Ela me deu isso aqui, eu fiquei tão feliz. Mas, queria dividir com vocês, porque a gente adora tudo, né? Que é pincel, palhetinha, essas coisas fofas que remetem à pintura, ao artesanato. É sempre muito legal. Gente, quem não é inscrito no canal, eu convido que se inscreva. Porque a gente tá fazendo as lives sempre, toda terça-feira, 19h30. Eu fiquei sabendo que o YouTube, ele tá com um pequeno bugzinho, um defeitinho, tá? E percebi porque uma leitora aqui me escreveu e falou, olha, eu tento clicar pra receber as notificações dos seus vídeos, e eu não consigo, não aparece o sininho pra mim. E eu descobri que isso é um erro do YouTube. Se tiver acontecendo pra algum de vocês, a recomendação do YouTube é desseguir, né? Deixar de se inscrever, vocês tiram a inscrição do canal e se inscrevem de novo. Quando vocês se inscreverem novamente, vai aparecer o sininho da notificação, tá? É um erro interno deles, eles estão tentando resolver, mas ainda não deu. Tânia, Paula, minha querida amiga daqui de Curitiba, a Rô, minha aluna, Maria... É, ó, a Nuri tá falando que a Regiane é totalmente uma querida, ela é mesmo. Uma das melhores pessoas que eu já tive o prazer de conhecer nessa vida, gente. Vale muito a pena. Quem não segue ela, sigam, porque ela é um doce de pessoas super talentosa. E a Rô, obrigada que você pôs o meu arroba aí. Gente, consegui de novo, ó, tô super programada agora. Tem lista de material aqui na descrição do vídeo. Então, tem lista de material com tudo que vai ser usado. Todas as minhas redes sociais. Link pro meu curso online, pra quem gosta das minhas aulas, quer aprender um pouco mais. Quer aulas mais complexas, mais técnicas, mais explicativas. Aulas bem... de capacitação, acho que seria essa a palavra correta. Tem o link do meu curso aqui online, depois vocês dão uma olhadinha. Que tá bem legal. Essa semana entraram mais 11 alunos. Eu gostaria de dar boas-vindas pra todos que entraram. Sejam todos bem-vindos, eu fico muito feliz. A Sandra diz que recebe as notificações normalmente. É, eu acho que foi temporário, Sandra. Eu acho que foi algum intervalo entre as pessoas... Já tinham várias pessoas que seguiam essas notificações. Em algum intervalo de tempo, surgiu esse problema. Eu acho que foi isso, tá? Ó, a Carol Pezzini, que acabou de entrar. Que ela colocou aqui, que adora as minhas lives. Que ela gosta do meu jeito de explicar. Ela também é a minha aluna do curso virtual, tá? Do curso online do treinamento de pintura decorativa. Rosana, eu lembro de você. Rosana, eu tô programando uma nova forma de cursos. Duas novas formas de curso pra vocês, super legais. Só que demanda um pouquinho ainda de organização, gravação e todo um complexo que eu ainda não tô conseguindo colocar no ar de imediato. Mas a gente já tá fazendo, vai ter segunda edição, tá? A Delma também gostou. Então, é isso, gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nós vamos trabalhar com uma peça linda. Eu quero mostrar pra vocês. Antes, eu vou mostrar o papel que a gente vai trabalhar. Sei que tem gente que não conhece, tem gente que já conhece, porque já me acompanha. A gente vai trabalhar com esse papel fofo aqui, ó. Todo de rosinhas, tá? Que é o Slim Paper da Litoarte. Esse Slim Paper, ele é um papel fininho, pra quem não conhece. Esse, ele parece um papel vegetal. Ele é um intermediário entre um vegetal e um seda, tá? Ele é um papel muito gostoso da gente trabalhar. Ele é mais resistente e mais encorpado que um guardanapo, então faz com que ele não enrugue muito, tá? É bem legal da gente trabalhar com ele. Oi, Rô, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Ó, gente, mas quem não consegue acompanhar, que a Nuri falou aí, vocês... Sempre eu deixo gravado pra vocês, tá? Sempre tá gravado. Então, vocês podem vir no outro dia. Eu sei que tem muita gente que não gosta de live, dessa conversarada toda. É só pular e ir direto pra técnica, tá? A Delma, sim, é um similar igual ao papel. Eles são produtos similares, tá? Só que o papel é de outra marca. Judite, que bom. Renata, obrigada. Ó, eu até já deixei ele pré-cortado, porque a gente vai usá-lo nesta plaquinha aqui, que é o centro de uma placa decorativa, que pode ser usada como porta-chaves e pode ser usada também como cabideiro, tá? Então, o que eu quero mostrar pra vocês, pra quem não conhece, alguns modelinhos, ó. Esse aqui é um lindo, que eu tô me ensaiando pra usá-lo também, que é de costura. E o legal, deixa eu ver se esse aqui tá aberto, tá? Vários deles, aqui embaixo, aparece nessa miniatura, quando vocês forem comprar, é como que ele é. Porque você abre, vários deles são diferentes as estampas, tá? Então, esse aqui, por exemplo, ó. Amo costurar. Esse aqui tem uma frase de costura em um cenário. Esse aqui, do outro lado, tem um manequim e uma frase. Aqui tem a maquininha e outra frase. E alguns, como esse aqui que eu usei hoje, eles já são diferentes, ó. Eles já são... Peraí, senão vocês não vão conseguir ver, que ele é transparente. Eles são estampadinhos numa parte, às vezes com barrado mais largo. Alguns são estampados inteiros, tá? Então, ele varia. Esse que eu tô usando aqui hoje, tá? Referência pra vocês. É o SPL 056. Mas eu deixei a referência aí pra vocês, tá? Aqui também, ó. Um bem lindinho, com ninho, passarinho, pra quem gosta, né? Que é bem legal. Oi, Vânia! Ai, Nurimar, é lindo, né? Essas rosas vintage aqui, que todo mundo ama. Olha só, que lindo. Aí, ele vem em quatro apresentações diferentes. Então, ele é um papel baratinho e ele rende muito, tá, gente? Porque ele dá a possibilidade de fazer, no mínimo, três peças, né? Mais de três a quatro peças. Esse aqui também é de uma coleção bem fofa de passarinho, ó. Com love. Todos esses eu tô louca pra fazer. E esse daqui é de cactus. Cactus e suculentas. E é legal esse, porque ele não é todo verde, né? Ele tem bastante coloridinho aqui. Oi, Fernanda! Boa noite! É, eles são muito lindos. Então, agora, eu vou baixar aqui, pra gente começar efetivamente a aula. Já voltamos a conversar. Deixar bem pertinho aqui pra vocês. E o que a gente vai fazer hoje, olhem que amor. Peraí, eu tenho que só, gente, arrumar aqui. Isso, afastar um pouco, pra não ficar ruim pra vocês a visualização. Acho que aqui ficou bom desse jeito, né? Então, aqui é uma cerquinha. Ela tem três pinos, que você pode usar como cabideiro ou porta-chaves, que é bem legal. Aqui, a gente vai fazer a decoração com slim paper. Tem essa plaquinha aqui, bem solta. E tem essa sobreposição aqui, que também vem solta. Que também é bem legal. Essa peça, gente, é uma peça que vem com esse, com essa tag, né? Esse medalhão aqui, que é super lindo. Olhem o capricho, gente. Vem tudo separadinho, ó. Pra gente poder pintar e fazer um detalhe bacana. Muita gente não tem habilidade, não tem paciência de fazer a mão, às vezes, um contorninho aqui. Então, essa peça é mais uma, que é da Arte Madeira Joinville. A peça passada também era, aliás, gente, foi recorde de venda o kit lá na Arte Madeira Joinville. A gente tá super feliz, aquele kit das casinhas com o pallet, vendeu super bem. E essa peça aqui não é uma peça de kit, tá? É uma peça que eles têm em linha. Então, se vocês entrarem no site, tá lá. Aí, a gente vai trabalhar com uma rosa, que também é finíssima. Olhem só, eu falo que é um fiozinho de cabelo, né? Oi, Cecília! Olha, não se preocupa, não. Fica sempre gravado e a gente ainda nem começou, tá? Foi só conversa até agora. Ó, eu vou usar uns raminhos. E a gente vai usar esse arabesco, que também é super delicadinho, ó. Esse arabesco todo enroladinho. Então, isso aqui é o material que a gente vai usar hoje. Então, eu quero primeiro começar mostrando pra vocês, que eu vou pintar essa parte de dentro desse medalhão, desta mesma cor. E falando sobre cor, essa cor muito linda. Ó, sim, Adelma, tem que fazer o cadastro antes, porque como eles vendem pra lojista, eles têm duas tabelas, de atacado e consumidor. Eles estão mudando o site. Em breve não vai precisar, mas você tem que fazer o cadastro pra eles saberem qual tabela liberá-la pra você, tá? Ó, então, esse aqui, essa cor linda, gente, é o lançamento da True Colors, que é o PVA Fendi. Quem me acompanhou essa semana, quem acompanhou as redes da True Colors, ó, deve ter visto, né? Essa cor é uma cor clássica, que ela se origina, na verdade, de um... Não é um único tom, mas são alguns tons que compõem a marca Fendi. E tá super em alta, tá na moda em roupas, acessórios, muito usada na decoração, tá? É uma cor muito bonita, uma cor neutra. Então, ela não é bege, ela não é marrom, ela não é branca, ela é uma cor bem diferenciada, bem bonita. Então, eu apliquei essa cor aqui, em todas essas pecinhas, com um pincel de cerdas macias, tá? Então, como sempre eu falo pra vocês, como que eu inicio a peça? Eu impermeabilizo com goma laca, essa peça que ela é um pouquinho maior, depois, uma de mão já direto desse PVA, porque ele tem cobertura ótima, né? Que é o Fendi, passei o Fendi, sequei, lixei, passei mais uma. Então, eu deixei isso aqui já pintadinho pra gente ganhar esse tempo. E vou pintar com ele aqui pra vocês verem a cobertura, tá? Então, vou pegar um pouquinho dele aqui, vou colocar aqui na bandejinha, tem uma bandejinha aqui, e vou aplicar com o rolinho pequenininho que tem aqui. Deixa eu ver. Tem um rolinho aqui. Então, vou aplicar com o rolinho, ó. Pra vocês também verem como é bem tranquilo, mas tira já primeiro esse tom amarelado, borrar essa lateralzinha, tá? Que eu não quero que borre. Quero que ele fique bem limpinho, bem acabado. Gostoso de fazer. Quem não gosta de trabalhar, acontece com isso. Então, olha aqui, já estamos numa travadinha. Oi, pessoal, voltou? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Tô aguardando vocês me darem um retorninho aqui, se voltou. Foi, gente? Pessoal, voltou? Me deem só um feedback, se já voltou pra vocês. Agora, eu acho que voltou, né? Então, podemos continuar? Ó. Então, aqui o que eu fiz foi, deixei passadinho, tá? O fend, e agora a gente vai deixar esse daqui secando, tá? Ah, voltou. Ah, gente, é porque fica, tem um delayzinho de uns minutinhos, de uns segundos, não sei, aí eu fico sem saber se voltou ou não voltou. Mas, então, posso prosseguir, né? Então, tá bom. Ó, então aqui eu passei, deixei aqui, tá prontinho, sequinho. Vou deixar aqui, tá? Vou deixar esse rolinho e essa bandejinha aqui separados, porque a gente ainda vai usá-los. Deixa eu ver onde eu vou deixar isso, mais pra cá. E aqui a gente vai continuar, tá? A Inês falou que tá travando muito ainda. Oi, Silvana, Maria Lúcia. Boa noite a todos. É, aí, tô aguardando um pouquinho, gente. Vamos ter um pouquinho de paciência, porque às vezes pode ser no YouTube, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue... Gente, eu vou colocar um pouquinho de paciência, porque às vezes pode ser no YouTube, né? Gente, eu vou continuando. Pra mim, aqui tá parecendo normal, tá? Então, aí, vocês vão me falando depois. De qualquer forma, vai permanecer gravado. Então, eu vou continuar aqui, tá? Tá? Eu vou deixar um testezinho aqui pra gente ver se tá funcionando. Pronto, né? Agora eu acho que foi? Foi. Vamos lá, então, gente. Eu tô aqui aguardando, mas... Que paciência, essa internet. Sempre que chove aqui, é essa mesma história, tá? Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui. Então, tá. Vamos indo. Aqui, gente, o que que eu fiz? Eu peguei, então, essa plaquinha, tá? Essa plaquinha aqui. Que eu vou montar com esses acessórios. E aqui, eu vou separar o meu papel. O que que eu preciso fazer? Lembrando que esse papel aqui, ele, na verdade, é como se fosse um guardanapo. Então, ele tem transparência, tá? Ele tem aquela transparência que a gente já sabe. Então, sempre é importante eu fazer um fundo aqui na peça. Alguém até tinha me perguntado se eu passei goma laca. Sim, eu passo antes goma laca, já pra gente poder impermeabilizar, proteger, deixar essa placa bem preparada, bem protegida, pra gente poder trabalhar, tá? E não correr riscos. Então, essa placa, ela fica bem, bem protegidinha. O que que eu fiz aqui? Depois da goma laca, passei direto uma demão de PVA Off-White, tá? Que é aquele branquinho meio nude, aquele branquinho mais sujinho, tá? Que é aquele branquinho que não é tão vibrante. Deixa eu só ver que não tá entrando os comentários de vocês pra mim aqui. Alguém coloca um comentário aí pra eu ver se tá tudo ok? Porque eu não tô conseguindo acessar os comentários de vocês, tá? Então, aqui, eu fiz esse fundo pra ele ficar com isso aqui, né? Pra não ter aquela questão da transparência. Que, pra mim, na verdade, é o principal aqui. Pra destacar essas rosas, que são bem delicadas, pra mostrar bem as cores, né? Então, isso daqui é bastante importante, tá? Dessa forma. Aqui, o que que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com cola gel decoupage. Pode ser com cola branca também, tá? Algumas pessoas gostam de trabalhar com cola branca, com cola branca extra, né? E algumas pessoas preferem. Isso aqui não vai interferir nessa questão, tá, gente? Só um minutinho pra ver se eu consigo habilitar os comentários de vocês de novo aqui. Porque eu tô sem os comentários aqui no tablet, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui por que que está sem os comentários. Porque eu quero ver se é alguma coisa no Wi-Fi ou se é alguma coisa só local aqui pra mim, tá? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver certinho. Ainda não voltou. Ó, então, eu vou usar a cola gel decoupage, que é essa cola gel da True Colors, tá? A cola gel decoupage tradicional. E por quê? Porque eu gosto mais dela aqui, porque eu já gosto de usar ela como um finalizador, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha aplicação, eu vou fazer a minha decoupage e eu vou usá-la como um finalizador. Então, por isso que eu gosto bastante dessa questão de usar a cola aqui. A cola branca também dá, mas eu acho ela muito espessa. Às vezes, já não fica um acabamento tão fino aqui quando a gente vai fazer, tá? Então, por isso que é sempre importante escolher uma cola mais fininha pra dar um acabamento aqui também mais delicado na peça. Ela já vai fazer às vezes de um verniz, tá? Então, aqui, quando eu vou colocar esse papel aqui, tem várias maneiras de colocar. Algumas pessoas preferem colocar diretamente esse papel com cola, com papel seco, né? Aplica cola, coloca o papel seco. E outras pessoas costumam molhar esse papel. Eu já tentei das duas formas, tá? E eu confesso pra vocês que eu gostei bastante de usar com papel molhado. Porque com o papel molhado, o que acontece pra mim é que ele fica mais fácil de aplicar. Ele enruga menos, eu achei, né? Então, achei bem legal pra gente ter um acabamento melhor. Porque às vezes, até no guardanapo, a gente vai insistir um pouquinho, ele rasga, né? Agora, voltaram os comentários de vocês pra mim, tá? Ah, agora sim. Gente, desculpa, é porque eu não sei o que aconteceu, né? Mas essas coisas de tecnologia, esses horários da noite pra fazer live, são mais complicados. É muita gente conectada. E aqui, toda vez que chove, a gente tem esse probleminha. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço quando eu vou trabalhar com esse papel molhado. Quais as formas que eu tenho de molhar esse papel? Uma das formas que eu tenho de molhar esse papel é com um sprayzinho, tá? Pegar um sprayzinho de água, molhar tudo aqui, deixar ele úmido e trabalhar essa colagem com ele. Essa é uma das formas. Aqui é um sprayzinho que eu não usava mais, era um frasquinho de spray da Trucolors e eu coloquei água, tá? Então, essa é uma maneira. Outra maneira que eu já usei há muitos, muitos, muitos anos, quando eu comecei a fazer decupagem. Vocês lembram daqueles papéis PD da Litoarte? Aquelas folhas grandes que a gente cortava pra fazer, eles têm até hoje pra fazer decupagem? Porque essas folhas acabaram sendo menos usadas agora com a vinda dos papéis de scrap, né? Mas eu aprendi, é bem legal. Pegar um pano, isso aqui é um pano velho que eu uso aqui pra limpeza, era um paninho de prato, né? De guardanapo e eu uso agora pra limpeza. Ele tá bem úmido, eu molhei. Torci bem. Uma das formas é abrir o pano, pegar esse papel, colocar aqui, fechar aqui o pano, deixar uns três, quatro minutinhos, até que ele fique bem maleável, ele vai ficar bem molinho. E aí, a gente consegue aplicar normalmente, tá? Essa seria mais uma das formas. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma, que é a forma de molhar esse papel inteiro, e que às vezes eu sei que muita gente tem medo, né? Então, eu quero mostrar pra vocês como não é complicado, né? Como dá pra fazer normal, tá? As meninas me deram um retorno aqui. Boa noite, Lúcia, tudo bem? Nancy? Nancy? Sejam todas bem-vindas. Oi, Leia! Ó, a Leia da Arte Madeira Joinville tá aí também. Sejam todos bem-vindos. Gente, eu vou pegar o meu papel e eu vou molhar, tá? É mergulhar na água mesmo, ó. Sem medo, podem molhar. A gente molha, molha bem, mergulha, retira, vou molhar essa ponta que não ficou molhada. E aí, como é que a gente faz aqui? Molhei, vou pegar um paninho limpo, tá? Esse aqui é um paninho desses também, que eu tenho aqui pra limpeza, que era um paninho de cozinha. Vou tirar o meu papel, ó, ele tá pingando, cês tão vendo, ó. E eu vou colocar com cuidado aqui. Pode ser um pano, se vocês preferirem, pode ser um papel toalha também. E aí, a gente faz isso aqui. Vai absorver todo o excesso de água e vai deixar ele bem sequinho. Deixa eu só tirar essa água daqui, porque pra acontecer um acidente é bem fácil, né? Eu vou mandar essa água pra lá. Ó. Tirei. E ele tá aqui, ó. Tá bem úmido, tá? Eu vou deixar ele aqui do ladinho. E agora, eu vou pegar aquela minha plaquinha, que é onde eu decidi aplicar. Vou pegar a cola gel decupagem, que é a decupagem tradicional. Vou usar um pincel maciozinho. E vou aplicar a cola em toda a plaquinha, tá? Quem preferir e se sentir melhor, pode aplicar com rolinho também. Porque o rolinho deixa bem uniforme, né? Eu vou pôr bastante cola, tá, gente? Pra gente poder ter o material aqui, ó. Pra cobrir toda a peça. Pra deslizar bem. E é legal a gente usar a cola gel decupagem, porque a cola gel, na verdade, ela tem menos água na composição, tá? E como ela tem menos água, o que acontece é que ela hidrata menos o papel. Ela não deixa ele tão mole. Ela diminui a probabilidade desse papel rasgar, tá? Então, aqui, ó. Não posso deixar excessos, ó. Tenho que tirar bem todo e qualquer excesso que tenha ficado. Eu tenho que passar uma quantidade generosa, mas essa quantidade não pode ter acúmulo. Então, por isso que eu falei pra vocês, ó. Se vocês se sentirem melhor, dá pra pegar um rolinho e uniformizar, tá? Ó, o rolinho, ele já tira o excesso, né? Ele absorve um pouco dessa cola, ó. Tira todo o excesso e vai deixar a minha superfície bem uniforme aqui. Deixa eu colocar esse rolinho pra cá. Bem dessa forma. Aí, o que que eu vou fazer? Vocês estão comigo? Não tá travado não, né? Tá tudo ok. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu papel, que eu já deixei cortadinho, mais ou menos, no formato. E vou posicioná-lo aqui, ó. Vou posicionar e devagarinho eu vou alisando. Uma particularidade muito legal desse papel, gente, ó. Se ele tiver errado, eu posso retirar. Até, ó, ficou uma sujeirinha aqui. E posso reposicionar, tá? Então, olhem que facilidade que é de trabalhar com ele. Se ficar alguma bolha, alguma coisa, a gente pode fazer exatamente como a gente faz no guardanapo, tá? Eu posso vir aqui, colocar esse plastiquinho, usar uma espátula flexível, puxar de dentro pra fora, dessa maneira. Sempre é bom usar o plastiquinho pra proteger. Se tiver algum excesso de cola, se tiver algum ponto onde ficou muito molhado, o que acontece é que sai aqui no plástico os excessos, ó. Vocês estão vendo aqui na pontinha? A gente consegue tirar. Eu gosto, tenho por hábito, depois que eu faço isso, sempre. Pegar um paninho bem sequinho, paninho limpo, bem seco. E, ó, aqui é um fiozinho do, um pelinho do pincel. E esticar bem aqui ele também, tá? Dessa maneira. Então, aqui, gente, eu vou deixar ele agora secando e vou voltar a passar a segunda demão naquela plaquinha. Então, vou deixar ele aqui um pouquinho. Aqui a minha plaquinha já tá seca, tá? E o que eu vou fazer aqui é só passar uma lixa fina pra gente passar a outra demão. Pra fazer o processo aqui de cobertura, né, dela. E pra fazer o processo de deixar isso aqui bem coberto, tá? Então, eu vou... Ah, vocês me deixaram aqui um feedbackzinho de que voltou, que tá ok. Então, tá. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora uma lixa. Pode ser qualquer lixa fina, eu vou usar essa daqui, que é aquela lixa dupla da Condor, que é super gostosa de trabalhar. E aí, ó. Venho. Faço aqui, é... Faço aqui, deixo bem lisinho, ó. Bem limpinho. Bem lisinho, bem acabado, bem macio. E vou colocar mais um pouquinho do meu PVA Fendi aqui. Pra quem não viu antes, então, esse é o lançamento da True Colors, que é o PVA Fendi. Então, coloco aqui um pouquinho. Vou puxar com o rolinho, bem... Deixando bem uniforme, ó. Pera aí. Deixando bem uniforme essa puxada. E aqui, eu vou aplicar a segunda demora, tá? Então, aplico. Aqui. E aqui. Ó, gente, de novo, os comentários de vocês não estão carregando, tá? Então, eu não tô conseguindo ler aqui. Eu acho que a conexão deve estar muito ruim mesmo. Ó. Certo? Então, aqui agora, ele já pode secar, que a gente vai usar depois. Esse rolinho vai pra água. Esse aqui eu vou... colocar aqui, tá? Deixa eu ver se carregou alguma coisa aqui. Carregou nada, não. E vou colocar essa bandejinha pra cá por um minuto, tá? Aqui, gente, agora que eu terminei, né, essa... De aplicar isso aqui, já passei o meu paninho. Eu vou passar um pouquinho do secador aqui, pra secar, tá? Essa parte, pra gente poder fazer o acabamento na plaquinha. Vamos lá. Gente, essas bordinhas aqui, assim como a gente faz na decupagem, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e a gente vai retirar essas bordinhas, tá? Então, todo esse excesso aqui eu vou retirando. Vou retirar tudo aqui, fica bem fácil, porque esse slim paper, ele é super fininho. Então, só da gente encostar aqui, a lixa tá afiadinha, né? Ele já vai soltando essas rebarbas, ó. Então, dessa maneira. Quem preferir pode fazer com lixa de unha, que eu sei que tem um monte de gente que gosta. Tem gente que gosta de fazer com lixa de pé. Então, aí pode ser da maneira que vocês preferirem, tá? Eu não tô conseguindo ver aqui os comentários de vocês, eu vou tentar recarregar pra gente ver. Deixa eu só tentar voltar aqui, gente. Pra gente ir pra ver se recarrega esses comentários, tá? Mas aqui eu não tô conseguindo recarregar. Coloquei aqui pra fechar e abrir de novo, vamos ver. Vou retirando toda essa lateral. Assim. Então, tirei tudo, saí todas essas rebarbas aqui. Ó, sai tudo aqui. E aqui, gente, olhem como fica. Fica perfeitinho, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, se entrou alguma coisa. Ó, tá? Então, ele fica todo certinho assim. Então, aqui. E tá pronto pra gente trabalhar. O que que eu gosto de fazer aqui, gente? Eu gosto bastante. De passar aqui mais uma camada da cola gel. Inclusive, é uma recomendação do fabricante, tá? Pra que a gente faça o quê? A gente faça uma impermeabilização aqui. É como se fosse um verniz mesmo, tá? Mas aí, aqui agora a gente vai passar uma camada mais fininha. Não precisa ser uma camada tão grossa, tá? Então, vai passar uma camada mais fina. Eu vou passar tudo aqui. E eu vou passar o rolinho pra gente uniformizar. Então, eu peguei lá o meu rolinho, ó. Aqui. Dessa forma. Ó, bem esticadinho, sem deixar nenhum excesso, nenhuma cor. Então, tá aqui, tá? E agora, eu vou deixar esse daqui também secando, aqui num cantinho. Deixa eu ver. Tem um cantinho aqui. E eu vou pedir licença pra vocês. Um minuto. Pra eu resetar o meu moldem ali. Pra eu ver se esses comentários de vocês carregam. Então, esperem um segundinho aqui. E aí Vamos ver se conseguimos agora. Então, aqui eu vou já deixar esse rolinho na água pra não perder, porque ele tá com cola, tá? E... Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir reconectar vocês. É, gente, ao vivo tem dessas coisas, né? Quando é gravado, a gente não tem desses problemas. Mas, ao vivo é o que acontece. Então, eu vou tentar aqui mais uma vez, tá? Então, tá conectado. E agora, só deixa eu ver se eu consigo reconectar vocês aqui. Vamos ver. Enquanto isso, gente, o que nós vamos fazer agora é trabalhar com a nossa plaquinha, tá? Nós vamos trabalhar aqui com a nossa plaquinha. Essa plaquinha central aqui, ela tá secando. A gente vai deixar ela aqui de lado, tá? E a gente vai trabalhar com a cerca. Então, aqui, isso daqui é solto, o que ajuda bastante a gente, na verdade, tá? Ajuda bastante porque a gente consegue trabalhar sem se preocupar muito com acabamento, com a parte de a gente não conseguir, às vezes, fazer algum efeito, né? Alguma coisa. Olha, agora entraram todos os comentários de vocês, tá? Então, eu vou parar só um minutinho pra poder ler a maioria. Ó, a Andréa de Dio entrou. Boa noite, Andréa, Glaucia, a Sandra. A Sandra, seja bem-vinda, obrigada pelo carinho. A Raquel tá falando que lá no Rio Grande do Sul o sinal também tá bem ruim, tá? Então, tem bastante gente também falando aqui. A Karina falou que adora trabalhar com o Slim Paper, que achou super prático e também gosta de trabalhar com ele molhado, tá? Oi, Ana, Ana Fischi, boa noite. Que bom que voltou, gente, mas só voltou porque eu estou no 4G, tá? Não voltou o Wi-Fi, não. Mas faz parte, vamos que vamos, né? Então, deixa eu ver. A Delma falou que depois que conheceu esses papéis, ela não acostuma mais com guardanapo, eu acredito. Porque ele é muito gostoso de trabalhar, né? E ele evita muito essa questão da ruga. Então, como a gente consegue tirar, colocar, reposicionar, né? A Valéria tá perguntando uma coisa bem interessante, ó. Se quando eu passo a goma laca e passo a tinta base, podemos lixar a pós-secagem? A lixa tira a goma? Não tira a goma, tá? Até é legal a gente conversar sobre isso. Quem me acompanha nas lives sabe que a gente também sempre comenta, não só sobre a técnica, mas sobre as dúvidas que vão surgindo. Gente, a questão de passar a goma laca, passei a goma laca na peça. É pra selar, impermeabilizar e melhorar o acabamento. Tem gente que lixa o MDF cru, tem gente que lixa o MDF direto na goma laca. Eu não faço isso. Principalmente o MDF cru. Por quê? Toda chapa de MDF, ela recebe uma espécie de selador. Porque vocês têm que lembrar que a chapa de MDF é um aglomerado de fibras, papelão, papel, serragem, cola, pedaços de madeira, tá? Quando ela recebe essa seladora, justamente pra proteger essa massa. Porque se essa massa umedecer, o MDF vai inchar. Sabe aqueles MDFs que vocês já devem ter visto, acontecido, que ele incha e fica gordo assim, ele fica todo deformado? É o que acontece quando o MDF é exposto. Então, o que a gente precisa fazer é preservar esse MDF ao máximo, antes de entrar com uma tinta base de água aqui, tá? Então, eu não tiro essa primeira camada de selador, tá bom? A Nádia falou que a primeira vez que usou o Slim Paper, ela não sabia que tinha que molhar, ficou horrível, não conseguiu tirar as rugas. Nádia, na verdade, dá pra usar seco. Eu fiz uma placa no Natal que eu usei seco. Dá pra usar. Só que ele realmente, eu achei mais prático usá-lo úmido, tá? Ó, gente. Agora, a gente vai usar o gel envelhecedor tabaco. Tá? Aqui. Nós vamos fazer o envelhecimento dessas, é... Dessa cerquinha, né? Nós vamos fazer uma pátina nessa cerquinha. Não, é... Não quero esquecer, vocês que estão aí, não saem. Primeiro, eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. Quem já viu lá no Instagram, que eu já postei, mas eu quero contar aqui. Segundo, eu fiz uma peça ontem numa live pra True Colors, pro Armarinho Ivo, tá? A coisa mais linda essa peça. E eu quero mostrar ela em detalhes aqui pra vocês, tá? Então, eu vou fazer uma pátinazinha. Eu não vou pegar um pincel muito largo. Eu vou pegar um pincel mais ou menos número 20. Cerdas duras, cabo amarelo, tá? Oi, Jojovita. Boa noite, seja bem-vinda. A Leia tá falando aqui que ela é a rainha de perder rolinho com cola. Então, somos duas, amiga. Com cola e com verniz. Porque são coisas em colores. Se eu não colocar logo na água, eu acho que ele tá limpo. E quando eu vejo aqui, ele tá uma pedra, sabe? Ó, gente. Coloquei aqui na minha bandejinha. Puxo. Deixa eu colocar num lugar limpo pra vocês verem, ó. Puxo pra tirar o excesso. E se vocês acharem que tá muito sujo, muito carregado, ou vocês não sabem como está, testem antes, tá? Eu sempre oriento aqui, né, nas minhas aulas, a pegar um papel toalha, ó, e puxar pra ver como que tá carregado esse pincel. Se vocês carregarem e tiver assim, não pode, tá demais, tá? Então, a gente precisa, ó, deixar menos, um pouco menos, tá? Que aí ele não vai borrar o trabalho de vocês. Ah, tem mais uma novidade com a arte de madeira Joinville que eu ainda vou comentar com vocês, tá? Oi, Olinda, boa noite. Gente, aqui não tem muito segredo, a gente vai fazer no sentido da ripa, tá? Então, primeiro eu vou fazer uma pátina simples, ó. Só puxando o pincel aqui e fazendo uma pátina que pouco se enxerga. Depois eu vou aumentando conforme eu quero. O que que eu gosto de fazer? Eu vou erguer pra mostrar pra vocês, porque senão vocês não vão conseguir ver. Nas extremidades, principalmente, que seria o término da tábua, Eu gosto de apertar um pouquinho aqui o meu pincel, ó, e puxar, fazendo essa subida aqui. Que ela vai parecer que realmente é uma tábua que tá mais suja aqui, né? Nas extremidades. Aqui, por exemplo, a gente pode fazer a mesma coisa, só que não precisa marcar tanto. Então, vocês podem vir, ó, e fazer, né? Daí, num cantinho, ó, a gente marca um pouco mais. E aí, eu puxo. Que aí, ela vai ficando com uma carinha de tábua, tá? De tábua mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Eu quero mostrar um movimento aqui do pincel também. Aqui, gente, quando eu faço essa parte da pátina mais carregadinha, ó. Eu até posso fazer, se vocês querem bem escurinha, pode fazer com um PVA sombra queimada, um PVA café, uma cor mais marrom. Eu gosto de fazer assim. E, às vezes, quando eu faço ela mais... Deixa eu carregar o pincel aqui, tirar o excesso. Eu faço aqui, por exemplo, ó. Fiz lá, né? E eu quero fazer um mais apertadinho, ó. Eu faço só de um lado e puxo. Faço só de um lado e puxo. E aqui, eu só vou espalhar o que tá acumulado, ó. Eu não vou pôr mais produto. Puxando dessa forma, eu vou fazendo eles em alturas diferentes, tá? Daí, vai dando aquele aspecto de sujo. Digamos que vocês estão aqui fazendo e, na verdade, não gostaram. Acharam que ficou forte, ficou demais, né? Não era isso que eu queria. Se forem rápidos, com lenço umedecido, a gente corrige, tá? Então, não tenham medo de fazer e de testar. Porque, olha lá, ó. Se eu errei, corrige. As tintas da True Colors, elas têm um fechamento muito forte, muito bom. Então, eu consigo ainda retirar aqui em cima. Se eu tiver algum errinho aqui, tá? Alguma coisa que comprometa. Então, dessa forma, eu consigo. Deixa eu ver aqui. Aqui, gente, no meu celular, os comentários estão completamente parados. Deixa eu ver se eu consigo atualizar. Mas, estão completamente parados. Aqui, gente, eu vou puxar mais um pouquinho. Daqui a pouco, eu atualizo novamente pra ver o restante dos comentários, tá? O que importa é que a transmissão tá indo e tá tranquilo. Aqui, eu vou deixar secando, que eu passei o lenço e a gente vai continuar fazendo aqui. Oi, Maristela, boa noite. Ó. Então, vamos puxando. Isso aqui também, gente, é o tanto que vocês gostarem, tá? Se vocês gostam, querem que pareça uma tábua mais velha, mais sujinha, vocês vão fazer mais. Se vocês querem que pareça menos envelhecido, vocês vão fazer menos, tá? Então, aí, depende da forma como vocês gostam. Oi, Adri, que bom que você veio, amiga. Seja bem-vinda. Estamos fazendo uma cerquinha aqui. Ó, eu gosto muito assim, tá, gente? Eu forço um pouquinho aqui, ó. Só no comecinho. E aí, eu puxo. Eu forço no comecinho e puxo. E aqui também, eu dou aquela forçadinha no final. Desta maneira. Aqui fica um buraquinho, ó. Eu vou com o pincel de lado, a gente também consegue fazer uns detalhes. Então, olha que bonitinho que vai ficando. Fica com cara de cerquinha, não fica? Ah, Inês, agora voltou, sabe? Porque tava travando muito, eu tava preocupada, porque aí eu não consigo ver nada do que vocês escrevem. Mas agora voltou. Deixa eu ver. A Delma tem True Colors em Recife, Armarinho Ivo. Eles trabalham com vários itens da nossa linha. Eu fiz uma live muito legal lá ontem. Pode entrar em contato com eles. Ó, Delma, o Armarinho Ivo tem o site, armarinhoivo.com.br. E eles têm três lojas físicas aí em Recife. Eles estão atendendo normalmente, tá? Eles estão atendendo mesmo durante a pandemia, com todos os cuidados, protocolos de segurança. E estão atendendo também as compras pelo site. Pode entrar lá que eles trabalham com toda a nossa linha. Ó. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais envelhecidinho. E vou puxando. E vou puxando. verificar aquele tom claro aqui quando a gente cola, tá? Maria Cristina Salvador. Eu não consigo me lembrar. Mas eu posso verificar pra você. Ou melhor, você pode entrar no Instagram da True Colors. E deixar uma perguntinha lá no... Nas mensagens. Que eles verificam pra você com o departamento comercial. E eles te falam, tá? Tinha uma loja que tinha. Se eu não me engano, era Palácio das Essências. Alguma coisa das Essências, sabe? Mas eu não tô conseguindo me recordar assim de cabeça. Entra em contato com eles lá que eles te atendem. E eles já te falam onde é que tem, tá? Aqui. E aqui também, pra evitar de ficar clarinho e aparecer aqui nas laterais, eu também vou dar uma sujadinha. Então, gente, olha lá. Eu fiquei com uma ripa um pouco... Peraí que eu quero tirar esse reflexo aqui. Uma ripa um pouco mais clara, uma um pouco mais clara, uma bem escura, uma mais ou menos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou lixar. Vou secar, desculpa, e daí eu vou lixar. Oi, Dola! A Dola aí, ela é professora lá também. A Maria Cristina fala que sabe onde fica. E a Cátia adora já envelhecedor. Não tem como não amar, né? A gente adora, não tem jeito. É um produto muito prático, muito versátil, muito bom de trabalhar. E aqui, gente, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou só intensificar um pouquinho aqui nas pontinhas, pra deixar mais escurinho aqui a minha secla, tá? Lógico que esse sombreado, quem gosta, poderia fazer com pincel chanfrado, né? Poderia fazer de inúmeras outras formas aqui. Mas eu sempre procuro trazer pra vocês uma forma facilitada, pra que todo mundo consiga fazer, tá? Então, aqui... A Inês falou que já viu a novidade e amou! Então, vou falar pra vocês qual é a novidade. Ó, gente, que bonito que vai ficar aqui com a plaquinha, né? Porque faz um tom sobre tom com a cor. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa nesses daqui, enquanto esse aqui dá uma secadinha. Gente, vocês que acompanham o meu trabalho, eu quero convidar vocês toda quinta-feira, a partir dessa semana. Então, a partir da próxima quinta, já. Toda quinta-feira, eu vou fazer uma live específica e especial pra True Colors. Que vai ser às oito horas da noite, no Instagram da True Colors, tá? Então, já tá postado lá na True Colors. Por causa da live e uma correria minha aqui, eu não postei no meu perfil ainda, mas eu vou postar. E já tá no meu Stories. Então, quem gosta, quem quer acompanhar, são lives mais ou menos parecidas com as que eu faço aqui. Só que a gente vai dar um pouquinho de ênfase, por exemplo, em produtos. Então, eu vou trazer um passo a passo pra vocês com gel envelhecedor colorido. E a gente vai conversar sobre esse gel, as formas de utilização, como que a gente pode fazer pra ter determinados efeitos. A gente vai conversar sobre dúvidas que vocês têm. Se pode envernizar, se pode ficar na umidade, se não pode. Esse produto eu uso como, esse produto tem transparência. Então, vai ser bem legal, porque vão ser lives bem explicativas dos produtos. E vocês vão ver a aplicação de cada produto e do que eu tô falando na prática, tá? Então, quinta-feira agora já tem, eu já vou começar. Vai ser uma live de aproximadamente uma hora no Instagram da True Colors. Então, eu convido vocês a curtirem lá o perfil da True Colors, a seguirem, né? Quem ainda não segue. E acompanhar, porque agora, então, nós temos dois encontros marcados. Um na terça e um na quinta, tá? Que a gente vai conseguir fazer bem bacana essa interação e conversar sobre os produtos, tá? A Adri acabou o recreio. Vai, Adri, beijo. Boa noite. A Jo também adorou a novidade. Ó, aqui também. Obrigada, Sandra. É isso aí, Cecília. Palácio das Artes e Essências. É isso aí. É essa loja que tem True Colors em Salvador. Que eu não estava me recordando. Eu sabia que tinha alguma coisa com Essências. E na quinta, né? Quita também. Ó, aqui eu tô fazendo também a mesma tabuinha com efeito madeira. Por que que a gente usa o pincel de cerdas duras? Vocês estão vendo que a medida que vai riscando, ó. A medida que vai riscando, vai formando essa aparência de tábua, né? Então, ela vai ficando riscadinha. Eu já vou mostrar aí pra vocês. Olhem só que amor que fica, né? A transformação que é a minha peça sem o gel, sem a pátina e com o gel. Então, dá bastante diferença. Esse aqui vai ficar secando. Esse aqui já tá seco. Eu vou pegar uma lixa um pouquinho mais áspera, mas não é uma lixa grossa, tá, gente? Essa daqui é uma lixa média, só que ela não é tão macia quanto a 400. Essa é uma 320. Só pra gente fazer a integração disso aqui e o desgaste. E acabamento, né? Então, eu vou lixar também no mesmo sentido, ó. Aqui. Dessa maneira. Tudo bem lixadinho e bem acabado. Se lixar e vocês acharem que clareou demais em algum lugar, pode vir aqui com o pincel, ó. E da mesma forma, dá uma escurecida de novo. O que importa é que agora tá bem acabado, né? Tá com acabamento bem bom e já tá pronto pra ser finalizado, tá? Então, a gente fica aqui com essa patinazinha super simples de fazer. E aqui a mesma coisa. Aqui. Opa. E aqui. Aqui eu vou secar, tá, gente? Que ainda tá úmido. Sequinho. É, fica bem natural, Helda. Bem legal, né? Não fica aquela patina muito escurona. Mas isso também é por causa do fundo, tá, gente? O fundo com o fendi, ele faz um tom sobre tom com gel envelhecedor. Ele combina perfeitamente. Então, é por isso que a gente consegue esse efeito. E aqui, ó, como ficou um pouquinho branquinho, eu quero isso aqui um pouquinho mais escura. Eu só vou repassar aqui, ó, rapidamente. Uma e duas, tá? Questão de acabamento aqui. O que que eu posso passar? Posso passar cera em color, pra fazer um acabamento. Se quiser escurecer, posso passar um betume da Judéia em cera, também. E, ou um verniz acrílico, tá? Que aqui vai ser a minha opção de passar um verniz acrílico daqui a pouquinho. Então, aqui, já tá pronta a nossa cerquinha. E agora, a gente vai partir aqui pra nossa placa. Então, essa placa, gente, eu quero até ensinar uma coisa pra vocês que é bem legal. Que é uma forma rápida de você não deixar essa placa tão... Tão lisa, assim, né? Às vezes, eu quero fazer um determinado sombreado, ou quero fazer um determinado enfeite aqui, um... Enfeite. Um determinado efeito. Gente, chega essa hora, até a língua vai falhando. E aí, eu vou ensinar pra vocês uma forma rápida e simples de envelhecimento aqui, tá? Ó, a Moniquinha falou que acha legal conhecer todos os produtos, né? A Ana também. Que bom que vocês gostaram da novidade. Então, essa é a primeira novidade que eu tenho pra vocês. Deixa eu pegar uma espondinha pra eu fazer isso aqui. A segunda novidade é que, conversando com a Leia, ali, da Arte Madeira Joinville, que ela tá aqui com a gente. Não sei se ela ainda está, mas estava. E conversando com a Leia, justamente pra que vocês tenham acessos, né? Acesso melhor a essas peças que, às vezes, eu faço aqui e muita gente me pede. A Leia vai disponibilizar todos os cortes que eu usar aqui na loja virtual, tá? Vai disponibilizar em forma de... Dos apliques mesmo e dos kits dos produtos pra vocês também poderem pedir, tá? Poderem trabalhar. Então, olha o que que eu fiz. Peguei o gelzinho que estava aqui. A esponjinha só úmida, tirei todo o excesso. E, ó, não tem dificuldade nenhuma, tá, gente? Só fiz isso aqui. Sujei bem, tá? Tá tudo sujo, tudo de qualquer jeito. Vou tirar o excesso. Por que que eu diluo? Porque eu quero um acabamento suave aqui, ó. E posso ir fazendo aquele marmorizado. Ou, quem preferir, posso pegar e bater um lenço umedecido, tá? E, batendo dessa maneira, eu tiro quase tudo, mas não tudo. E a hora que eu secar, ele vai ficar com um padrãozinho envelhecido. Ó, dá pra deixar um pouquinho mais. Então, vocês podem trabalhar tanto com a esponja, ó, quanto com o lencinho. Aí, agora, quando eu secar, vocês vão ver como vai ficar bastante sutil. Mas sempre usem a esponjinha úmida quando quiserem esse efeito, tá? O resultado aqui, além das lixas todas voando. É um envelhecidinho bem suave, tá? Vocês estão vendo que eu até tô tendo que... Olhem lá, conseguem ver, né? Ele fica com um sujinho no fundo, só pra não dizer que isso aqui tá totalmente cru no PVA. Outra coisa que vocês podem fazer... Cadê minha outra lixa? Aqui. Se vocês quiserem fazer isso aqui um pouquinho mais claro, né? Pra vir um brilho na peça de baixo pra cima, a gente pode só rapidamente fazer isso aqui, que ele vai desgastar um pouquinho. E ele vai ficar um pouquinho mais suave o efeito, tá? Então, aqui a nossa plaquinha também já está pronta. Então, aquela placa que a gente colocou aqui pra secar, eu acho que já está seca. Ó. Eu só vou dar uma seladinha nela com o secador, que acho que tem um pontinho aqui que eu tô achando um pouquinho úmido, tá? Ó. Ela já tá sem nenhuma ruguinha, tão vendo lá? Deixa eu mostrar bem de perto pra vocês, ó. Não tem ruga. Olha a Leia falando que tá com vontade da Meg. E quem não tá, né, Leia? Meu Deus do céu, que saudade, que saudade. A arte madeira Joinville deixa a gente assim, com essas coisas deles. Só tem coisa linda. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um pouquinho do gel tabaco, mas, gente, é pouquíssimo mesmo. Vamos fazer esse esqueminha de tirar o excesso aqui, ó. Pra gente não ficar com nada excessivo no pincel. Eu sempre falo que é mais fácil a gente pôr de novo do que tirar. Então, é melhor a gente sempre fazer fraquinho do que a gente colocar um monte e depois tentar consertar. Embora eu já tenha ensinado vocês a consertar, em algumas situações funcionam, em outras não vai funcionar. Então, sempre a pecar pelo menos aqui, não pelo excesso. Aqui é melhor pela falta, tá? Deixa eu ver. Ó, a Elisete perguntou a diferença entre tinta PVA e acrílica. Já respondo pra você, tá? Olha, gente, pincel quase seco. Vocês estão vendo que eu não tô com pincel na peça? Eu estou com pincel pra fora da peça, ó. Pra fora. Agora, deitadinho, puxando bem pouquinho, bem devagar, ó. Eu vou entrando aqui na minha peça e eu vou fazer um acabamento nessa plaquinha, que é um sombreado bem delicadinho, tá? Na verdade, um sombreado como vocês gostarem, tá? Eu tô fazendo bem delicadinho. Mas quem quiser, eu sei que tem gente que gosta mais rústico, que gosta de mais gel, coloca mais. Tá? Eu aqui gosto de menos e eu ainda vou mostrar pra vocês que eu tiro um pouquinho ainda. Então, ó. Isso aqui vai dando uma profundidade, vai dando um volume pra peça, né? Não fica aquela peça só chapada com papel colado. Então, isso aqui eu gosto bastante de fazer esse trabalho de sombra, tá? Nas minhas peças. Então, vamos fazendo até o fim. Vocês vão ver como já dá bastante diferença. Ah, Inês, duas vezes agora, terça e quinta. E essa semana foram três, né? Porque eu dei uma ontem lá no Armarinho Zivo. Oi, Sinira! Boa noite, amiga! É, eu fiz um efeito madeira, depois você vê no comecinho, bem legal. E contei uma novidade, que agora tem live duas vezes na semana. Sim, esse papel é o Slim Paper da Lito Art, tá? Que eu tava mostrando aqui pros meninos. Pra quem não viu, é o papel que vem nessas cartelas aqui. É o Slim Paper, esse que eu tô usando é esse de rosinhas, tá? A referência tá na descrição do vídeo. Ó, gente, terminei de fazer o meu sombreadinho. Posso pegar essa lixa tranquilamente, que é uma lixa de acabamento. E desgastar um pouquinho, tá? Vai fazer surgir uns branquinhos, que vai dar um envelhecimento bem suave aqui pra nós. Não uso lenço nesse caso, porque se eu usar o lenço aqui vai tirar tudo, não é isso que eu quero. O que eu quero é uma luz bem sutil, pra que esse envelhecimento não fique forte. Ele já tá delicado, mas eu quero ainda um branquinho aqui, tá? Então, olha lá, a minha plaquinha também já tá pronta. E olhem como vai combinar aquele efeito marmorizadinho aqui, né, de envelhecimento com a esponjinha, tá? Ah, Elizabeth, saudades da cineira. Estamos todos com saudade de todo mundo, né, Elizabeth? A gente não pode mais se ver, não pode fazer mais nada. Ana, o papel é delicado, é bem delicado esse papel, mas ao mesmo tempo ele é resistente, muito mais que guardanapo, tá? Valéria, imagina, não tem problema. Adelma, pode usar tranquilo, eu te garanto que você vai gostar, tá? Sem medo, pode usar. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês agora, que eu amei essa composição. E falei pra vocês que eu achei um capricho, né? Mas a Leia tá aqui, não é porque ela tá, ela sabe que eu acho. Que é o capricho da arte madeira Joinville, isso. Olhem só, que amor isso aqui. Ele tem duas moldurinhas. Uma bem fininha, que é quase um fiozinho de cabelo, e uma mais grossa. Então, quando a gente pintar, a gente vai ter um contraste muito legal aqui. Como eu quero um contraste do escuro pro claro, a gente vai pintar essa de fora com um efeito muito legal, que é o betume cobre da Trucolors, que vai nos dar um efeito acobreado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Tô usando bandejas todas usadas, tá, gente? Pra gente aproveitar o máximo que der. Então, eu vou pegar uma fita adesiva, uma fita crepe aqui, assim, retiro. Venho, vou colocar de um ladinho, e vou colocar do outro ladinho, tá? Dessa maneira aqui. Um lado, outro lado. Deixa eu só ver aqui, que me deu um aviso de conexão, vamos ver o que é. Não, tá tudo ok. Coloco aqui dos dois lados, ó, e aperto. Vai ficar coladinho, pra quê? Pra facilitar o uso. O que que eu vou usar nessa peça? Nessa peça, eu vou usar o betume metal cobre. Gente, se eu puder dar um conselho pra vocês de betume, da Trucolors, é esse aqui. Esse betume metal cobre, ele é lindo, porque ele dá um efeito acobreado. Então, todos os projetos que eu quero um efeito avermelhado, eu uso muito esse daqui, tá? É muito bacana. Quem mais falou aqui? A Sinira falou que... Ah, o papel que a Sinira tem. Ó, gente, quem é de Curitiba e quiser, a Sinira também tem esses papéis aqui, tá? Ah, Leia, pode falar, não tem problema, imagina, a gente é parceira. Ó, o betume metal cobre, ele é muito próximo do gel cerejeira. Então, olhem que combinação bonita. Gel cerejeira, betume metal cobre. Vocês podem fazer aquele efeito da cerquinha que eu fiz ali com o cerejeira, e passar uma pátina fazendo um metal cobre. Não tô falando de cerquinha, tô falando de caixas, de placas, de paletes, do que vocês gostarem. O brilho do betume metal cobre é muito sutil, é um metalizado bem sutil e ele fica muito bonito, tá? Então, vale muito a pena a gente trabalhar com ele dessa maneira, tá? Uma outra coisa. Esse aqui é o lançamento da True Colors, que é o PVA Metal Rose Gold. Tá? Esse aqui é o lançamento. Tava muito aguardado, o pessoal tava pedindo muito. O que que é esse tom? É um tom rosado, metalizado, mas ele tem um fundo dourado e acobreado. Então, ele é um rosa muito vintage, muito antigo, puxando muito pra esse tom acobreado, tá? Então, ele combina também muito bem. Olhem que combinação linda desses dois tons. Não esqueçam, betume tem transparência, tá? E PVA metalizado também. Então, sempre a gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente for utilizar. Eles não têm a mesma cobertura, os tons muito claros não têm a mesma cobertura do que um PVA fosco. Mas, neste caso, esses dois têm um pigmento muito legal, muito fechado. Então, esses dois aqui, eles vão dar cobertura direto aqui no MDF, tá? Mas, quando vocês usarem cores muito claras, como, por exemplo, branco, prata e cores clarinhas, champanhe, vocês vão precisar fazer uma base de mesma cor, tá bom? Então, isso é muito importante vocês saberem, tá? Oi, Ju, boa noite, querida, seja bem-vinda. Isso, Ana Amélia, é uma mesma cor, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero mostrar um outro lançamento da True Colors pra vocês. Olhem que lindo. Cinza Neblina lançou agora, super lançamento, eu não vou usar hoje, mas a gente vai usar em umas próximas lives. E esse Peltri que eu amei, gente, é um prata azulado, esverdeado, não dá pra saber bem, sabe? Mas é um prata velha claro, muito lindo. Então, por exemplo, ó, esse poderia ser sobre esse, sobre um cinza lunar. Aí, a gente pode ir usando dessa forma os tons sobre tons, tá? Aqui eu vou pegar um pouquinho do Betume Metal. Vou colocar aqui na bandejinha, não precisa muito, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, olhem que cor linda, olhem lá o brilho, olhem, é muito legal. E eu vou pegar um pincel aqui, que na verdade é um pituá, tá? Vou pegar um pituá, pode ser um pincel de cabo amarelo, de cerdas duras, poderia ser também um rolinho, tá? Mas aqui eu vou pintar com um pituá, que é uma superfície muito pequena. Eu vou puxando aqui, ó, e eu vou batendo pra cobrir. Ele vai precisar de duas demãos aqui pra dar cobertura, tá? Então, vou fazendo aqui. Eu escolhi trabalhar com esse Betume justamente porque ele combina muito com o Rose Gold, tá? Esse tom avermelhado. Gostei muito de pensar por esse lado, né? Do tom sobre tom. Vou virar. E a gente vai batendo. Oi, Anny! Ó, a Anny também é minha aluna aqui, gente. Seja bem-vinda. Tô te esperando. Pras aulas. Ai, meu Deus. Só lindezas. Nélia, seja bem-vinda, já que é a primeira vez. A Jovita tá ansiosa pelos lançamentos. As cores novas tão lindas, gente. E aqui eu vou passar mais uma pelinha do pincel e vou deixar secar, tá? Mais uma aplicaçãozinha. Aquele pouquinho que eu pus aqui é mais do que suficiente, tá? Gente, por que que eu passo batidinho também? Eu passo batidinho porque, como ele é um PVA metalizado, quando a gente passa batidinho, ele deixa menos marcado. Se eu passar com o pincel, mesmo sendo uma superfície bem fininha, às vezes pode acontecer de passar e ficar aquela marca do pincel que, às vezes, eu não quero, tá? Então, eu prefiro fazer com pituar ou com rolinho de espuma. E aí, já tá pintado. Então, vou deixar também aqui de ladinho, ele secando. E aí, nós temos aquela parte interna, deixa eu achar ela aqui, deixei ela em cima da peça. Gente, ela é um fiozinho, olhem isso. A Leia tá aqui, já dá pra gente falar pra Leia o que que é o capricho da arte madeira Joinville, tá? Porque isso aqui é um fio de cabelo. Então, com muito cuidado, eu vou aderir aqui, e agora, nesse caso, eu não vou bater com pituar. Eu vou pegar esse PVA rose gold, tá? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Tem que ser um pouquinho mais, mesmo sendo uma superfície pequena, pra gente passar com rolinho, tá? Gente, olhem a cor desse PVA e me falem, se não é maravilhoso. Olhem que coisa mais linda. Vou pegar um desses rolinhos pequenininhos aqui, e aí, a gente carrega bem no meio, não preciso carregar ele inteiro, tá, gente? Só que onde eu carregar, por exemplo, essa faixa do meio, tem que tá bem uniforme. E agora, a gente vai passar com bastante cuidado, porque ele é muito delicadinho, em toda a superfície dele, ó. Aí, eu vou secar e passar mais uma vez. Ó, a Arte Decor tá falando que essa linha de PVA metálica é campeã de venda na loja. Gente, a Arte Decor é a Anilda, tá? Lá de Porto Alegre. Ela aqui é minha parceira daqueles moldes, que eu faço aqueles rótulos lindos e biscuit. E quem me acompanhou no Instagram viu que eu fiz um lindo essa semana, numa caixa de medicamentos maravilhosa. Minha cliente amou, e a caixa ficou muito bonita. Ó, gente, um fiozinho tá lá, ó, pintadinho com rose gold. Aqui, por ele ser muito fino, pode não parecer, mas quando a gente colocar ali na peça, ele vai dar o devido destaque, tá? Porque ele vai tá do lado do marrom, então, ele vai aparecer. Então, aqui também, essa parte já tá finalizada. Só que eu tenho outros apliques agora, que eu vou pintar também com o rose gold, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Tem uma rosa maravilhosa aqui, que eu vou... Peraí, minha mão tá grudando, tá com cola, daquela hora da decupagem. Vou prender a minha rosa aqui no meio, tá? E vou pintar estes arabescos aqui. Então, um arabesco um pouquinho maior. Aqui, Sinira, você tá devendo uma visita pra nós, tá? A gente tá esperando você aqui. No Rio de Janeiro, aonde você encontra... Puxa vida, eu não sei te dizer, não. Aonde eu sabia era na casa da mamãe, mas parece que tá tudo fechado aí, né? Também. Ó, encostei a mão. Gente, eu já falo pra vocês sobre esse aplique quebrado aqui, tá? Ele não tá quebrado. Eu já vou explicar pra vocês porque que ele tá pela metade. Que é esse aqui, ó. Esse aqui é esse aqui, dividido no meio, tá? Então, vamos lá. Cadê meu rose gold? Vamos de novo. Gente, olha, graças a Deus que eu tenho parceria. Se não... Peraí, que agora foi muito. Se não, eu estaria falida. Porque eu ia querer comprar tudo, com certeza. Eu agradeço pela parceria, porque... E tá sempre desenvolvendo projetos, que aí mata a minha vontade, sabe? Então, vamos lá. Se vocês perceberem, essa rosa tem uma folhinha. E eu resolvi que eu não vou fazer ela inteira rosa. Eu vou preservar a folhinha pra gente fazer de verde depois, tá? Então, eu tô usando fita adesiva pra isolar... É... Aqui a folha. Olha lá. Então, aqui, ó. Tá? Deixar isoladinha. Vamos lá? Bem suave, gente. Pra não borrar pras laterais, ó. A gente vai aplicando... Esse PVA lindo. Aqui. Muito linda essa cor. Aqui também. E agora, aqui. Vou dar uma secadinha, mais uma de mão, tá? Deixa eu ver... Ó, a Leia tá falando aqui, pra quem não tá acompanhando, que tem frete fixo de 15 reais essa semana. Eu tô aqui de papagaio e de pirata, porque eu não vi pra onde, não vi como. Só sei que se alguém tiver interesse, ó, tem frete fixo essa semana. A Carmen e a minha aluna aqui, Leia, ela quer tudo sempre. Né, Carmen? Gente, o PVA metal... Opa, desculpem. O PVA metal, ele seca muito rápido, tá? Tá? Então, é só essa secadinha mesmo, é o suficiente. Aqui e aqui. Esses aqui eu posso deixar secando, e a rosinha eu preciso secar, porque eu vou pintar a folha. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vou tirar daqui, que tá molhado, senão vai borrar. Agora, a gente vai fazer o contrário. Agora, eu vou preservar a rosa, tá? Porque eu já pintei ali, não quero que pinte. A gente faz isso sempre assim mesmo, com a fita crepe recortadinha, tá? Então, olha lá, eu vou tirar mais dois pedaços de fita crepe. Porque eu não quero mexer nos apliques ali, que ainda estão molhados, tá? Então, dois pedacinhos. Ô, linda, tem na caçula, só que eu não sei em qual caçula, é só em uma caçula que tem, tá? Eu acho que é da Buenos Aires, se eu não tô enganada. Gente, eu saí da Trucolors tem dois anos, essas informações eu já não lembro mais. Ai, meu Deus do céu! Aí, eu apanho um pouco pra lembrar, né? Na época que eu trabalhava lá, internamente, eu lembrava de tudo. Gente, pras folhinhas, eu vou usar um PVA, que é o PVA autônomo dourado, tá? Esse PVA é um dos que eu mais gosto, é um verde que serve pra tudo, que é muito lindo. E a gente vai fazer esses galhinhos. Deixa eu colocar num outro lugar pra não misturar ali. Então, mesma coisa. Aqui, pra variar, coloquei muito. É porque a hora que bate no frasquinho, desce bastante. Vou pegar um outro rolinho, tá? Vou carregar com o verde. E vou pintar os galhinhos aqui, com esse verdinho. Vocês podem ver que ele parece escuro, mas no MDF, como reflete, ele não fica muito escuro. E vou pintar a folhinha aqui, ó. Aquela folhinha aqui. Peraí que eu sujei um pouquinho no rosa. Mas isso são retoques que depois a gente faz, se necessário, tá? Então, vou secar. Vou secar. Liguei o secador antes de terminar de falar. E aí, vamos passar mais um pouquinho aqui. Só pra garantir que ficou tudo bem coberto. E isso aqui, a gente vai montar o arranjinho do meio ali do nosso... Da nossa plaquinha, tá? Então, aí, aqui também já tá finalizado esse, finalizado esse, tá? Deixar aqui do lado. Então, esse é o outono dourado. Eu acho que eu não coloquei esse na lista de material, porque até como um opcional, tá? Quem não quiser, pode pintar a rosa inteira também, pode ficar à vontade. Mas é o outono dourado. Caso vocês queiram fazer um verdinho mais claro, vocês podem fazer uma mistura com o PVA branco. Se vocês misturarem metalizado com metalizado, não vai perder a metalização. E vocês conseguem tons em degradê, tá? Então, é uma dica muito legal também. Valéria, as lives são toda quinta, 8 horas, tá? Lá no Instagram da Trucolors. Eu acho que não lançaram embalagens pequenas, não. Eu acho que só 100ml. Eu acho que das pequenas só tem ouro, ouro velho, prata. Se eu não me engano, deve ter ferro e ouro negro. Se ainda são as mesmas, tá? Obrigada, gente, pelo carinho, tá? Passar a PVA em cima do já envelhecedor cerejeira. Dependendo do efeito que você quiser, pode. Vou te mostrar uma situação que eu fiz isso, tá? Daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês. Tô devendo ainda, não esqueci, sobre a questão da tinta PVA e acrílica, né? Que vocês me perguntaram. Então, enquanto eu vou carregando aqui pra gente fazer uma sombrinha, eu vou falando pra vocês. A diferença entre a tinta PVA e acrílica, primeiro, é assim. As resinas são diferentes entre si, tá? As resinas que fazem a tinta acrílica e a tinta PVA são diferentes. Segundo, a composição da tinta também é diferente. A resina que faz a tinta acrílica é bem mais fechada, enquanto a resina que faz o PVA, ela é bem mais aberta, o que a gente chama de porosa, tá? Então, acaba que a tinta acrílica é uma tinta mais artística. É uma tinta mais de finalização, quando a gente quer fazer um country, um folk, ou fazer um fundo pra receber alguma técnica em cima, tá? Ou fazer uma pintura final num aplique. Algumas coisas assim a gente prefere a acrílica. E a PVA, ela é mais porosa. Então, a PVA, ela tá mais pronta pra receber outras técnicas, como craquelado, como craquelador de PVA, texturas, né? Ela reage de uma forma melhor e por isso ela é uma tinta mais barata. Então, a gente pode separar assim, ó. Vamos explicar assim com uma analogia. O PVA seria um bife de alcatra e a acrílica seria um filé mignon. Seria essa a diferença. Pela questão tanto de pigmento, de quantidade de pigmento, pela questão de secagem, pela questão de espalhar a tinta melhor na peça, tá? A acrílica é uma tinta muito superior. Mas, pra caixas, pra técnicas que a gente faz de uma forma mais ampla, a gente prefere fundos com PVA por conta disso. E eu prefiro a finalização em alguns detalhes mais bonitos que eu quero fazer, ou algumas coisas mais específicas, como pintura country, bauer. Eu prefiro a acrílica, tá? Ó, a Sinira tá falando aqui que ela tem pintado as telas dela com as tintas acrílicas da True Colors, tá? É uma referência importante pra vocês também. Nélia, caçula de Nova Iguaçu não, só da Buenos Aires mesmo. Ó, gente, aqui, ó, eu tirei todo o excesso, eu vou fazer aquele mesmo sombreadinho aqui, ó, na lateralzinha, tá? Vou entrar um pouquinho. Isso aqui eu posso fazer com o Pituá, ou eu posso fazer também com esse pincel chatinho. Se eu quero uma sombra mais gordinha, eu tenho que entrar um pouquinho mais, aí o Pituá me ajuda melhor nessa sombra mais escurinha. E se eu quero menos, aí eu vou fazer com esse aqui. Aqui ainda tá um pouco molhado demais, tá? Que eu tô vendo que tá marcando. Quando tá assim, a gente tem que tirar mais, tá? Ó, ainda tá molhado, ó, tem um pouco molhado. Porque aí eu não consigo, às vezes, esse efeito, ó, agora sim, esse efeito esfumaçado, tá? Então, é isso que a gente tem que ir dosando também na peça. E não tem certo e errado, tá, gente? O errado aqui, só se fosse um borrão muito grande, uma mancha muito escura. Mas quem gosta de deixar mais clarinho, quem gosta mais escuro, deixar mais escuro, tá? Então, dessa maneira aqui, a gente vai trabalhando. Da mesma forma, eu posso, se eu achar que em algum lugar ficou muito, ó, consigo corrigir a tempo, né, ó. Corrijo, por exemplo, ó, e aqui ficou muito. Pronto, corrigi. Seco. Por que que eu sempre ensino vocês a corrigir, gente? Eu poderia ensinar só o certo, tá? Mas eu ensino vocês a corrigir sempre, porque eu quero que vocês façam. Eu não quero que essas lives fiquem aqui pra vocês ficarem olhando. Eu quero que vocês percam o medo e arrisquem. Porque mesmo sabendo que pode errar, vocês vão perceber que dá pra consertar, tá? Então, por isso que eu gosto sempre de ensinar quando dá certo e ensinar quando dá errado. E assim, vocês vão ganhando segurança também. Então, olha lá, gente, já tenho todo o meu sombreadinho na peça. Se eu quiser, posso dar aquela desgastada, como eu fiz, né, antes. E eu vou ter as bordinhas mais clarinhas, que dá um efeito bem legal. E agora, eu já posso pensar em colocar aqui, né, na minha plaquinha. Então, essa placa tem que ficar bem no meio aqui, ó. Então, eu vou deixar ela bem aqui centralizada. Pra colar isso daqui, eu vou usar uma multicola branca da True Colors. Pode ser multicola branca, pode ser cola extra. Pode ser até cola de silicone, pra quem gosta de trabalhar com cola de silicone, tá? Então, eu vou aplicar. Sempre apliquem com uma folga das beiradas, tá, gente? Porque aplicando com uma folguinha aqui das beiradas, ó, a gente não... A gente corre... Deixa de correr o risco de transbordar, né? De fazer aquelas manchas de cola na peça. Então, bem fininho. Oi, Angelina! Não tem problema, querida. Seja bem-vinda. Eu vou colocar assim, porque tem um efeito mais bonito ali, que eu gostei mais pra cima, tá? Venho, solto. E tomem bastante cuidado na hora de apertar. Às vezes, a hora que a gente acabou de colocar, começa a dançar, tá? Então, a gente deixa um pouquinho e depois a gente pressiona aqui. Aqui, gente, que a gente vai colocar esse aro e esse, a gente vai precisar usar o rolinho de espuma. Porque é muito fino, senão isso daqui vai transbordar também, tá? Então, uma coisa que eu faço, eu até, quando é cola assim... Esse aqui eu não vou conseguir abrir, eu acho. Vou colocar um pouco mais. Mas, às vezes, eu abro aqui o gargalo da cola e coloco direto, sabe? Pra facilitar a aplicação. Esses daqui, ó, também eu vou passar cola depois pra montar. Mas eles já estão sequinhos, eu vou tirar daqui. Ó, vou tirar. Bastante cuidado, porque eles são super fininhos. Então, a gente tira. Olha lá onde eu isolei, também já vou tirar. Olha que bonitinho que fica, gente. A folhinha verde lá. Olhem que brilho bonito e a folhinha tá verdinha. Não sei se dá bem pra vocês verem, mas depois eu vou fotografar e eu coloco pra vocês bem... Bem... É... Em detalhes as fotos, tá? Deixa eu só ver se alguém colocou mais alguma coisa. Mas, olha, Bete. Bete é a Elisabeth aqui, tá? Faz tudo parecer fácil, mas não é difícil, gente. Tudo são técnicas, tá? A gente vai seguindo sequências e vai dando certo. Prometo pra vocês. Podem tentar ir sem medo. O medo é o maior inimigo. Eu sei que às vezes vocês só de olhar não querem tentar. Mas, tem que tentar. Porque não são... É... Não são... Não é difícil, sabe? De fazer. Gente, rolinho limpo. Carrego de cola. E agora eu vou passar. Deixa eu passar nesse mais fininho primeiro, que eu vou colar ele antes. Porque vai... Como a superfície é muito pequena, seca muito rápido, tá? Então, eu venho aqui. Ele é muito delicadinho. E a gente vai encaixar ele aqui, ó. Encaixo e pressiono. Já vou mostrar pra vocês. Tá? Ó, agora a gente já pode pressionar pra isso aqui colar. Gente, olha isso. Olha a delicadeza desse acabamento. É um fiozinho, tá? Vocês só vão conseguir enxergar bem a hora quando eu coloco... Agora, quando eu colocar o mais grosso. Então, venho aqui. Coloco mais um pouco. Ju, obrigada, viu? Patrícia, você tá aqui. Eu senti tua falta, você nunca mais veio. Ou nunca mais falou. Ficou quietinha. Obrigada, viu? Então, essa cerquinha, eu acho difícil você achar aí, que é da Arte Madeira Joinville, tá? O corte é deles. Você pode entrar em contato, porque eles são aí de Joinville. O frete é super em conta pra você. Tá com frete fixo essa semana. Então, conversa aí com a Leia, que ela tá por aí, que ela pode ver pra enviar esse produto pra você, tá? As peças da Arte Madeira Joinville são exclusivas. Então, é difícil achar em outros lugares. Vocês só acham quando o pessoal copia. Tá? Mas, normalmente, é só lá mesmo. Ó, e agora venho e posiciono a moldura grande e vou fazendo o quê? Um tom sobre tom aqui, ó. Desse jeito. Olha lá. Olha, gente, que lindo. Tão vendo o brilho? Muito legal, né? Acabei esquecendo que tinha que passar verniz antes nessa placa, tá? Mas eu já já vou passar. Eu vou aproveitar pra passar em tudo agora. Então, aqui, nós finalizamos a nossa cerquinha. E eu vou deixar esse gel aqui, esse rolinho com cola, porque a gente ainda vai usar. Deixar eles aqui. Deixa eu pegar um rolinho limpo pra eu mostrar pra vocês a questão do velhice. Rolinho novinho. Gente, eu guardo sempre esses potinhos aqui de iogurte, que eu consumo esse iogurte aqui, que é sem lactose, vem nesse potinho. Eu sempre guardo porque eu uso verniz grande, assim, ó, de litro. Mesmo quando vocês não usarem verniz grande, gente, frasco pequeno, evitem ficar pondo o pincel dentro do verniz, tá? É um conselho que eu dou pra vocês, porque por mais limpo que tá o pincel, às vezes não tá. A gente acha que está, mas ele solta alguns resíduos, tá? Então, sempre é interessante vocês usarem aqui. Se depois aqui continuar limpinho, não soltou nada, vocês guardam de novo o verniz. Mas, se de repente o pincel tá sujo aqui, vocês já vão saber. Então, é melhor perder uma porção pequena do que um frasco inteiro, tá? Então, isso é bem importante também. Pra passar verniz, eu uso um pincel desses de cabo vermelho, pelo macio. Esse aqui é um 484 da Condor, eu gosto muito desse pincel. E eu vou aplicar com pincel macio e vou uniformizar com rolinho. E aqui também tem dica pra vocês. Deixa eu já pegar o papel toalha. Gente, a Condor também é minha parceira. E um convite que eu faço pra vocês também, tem a página da Condor no Instagram. É o perfil que chama Condor Pintura Artística. E eles também estão sempre fazendo concursos, tem sorteio, concursos culturais. Eles estão sempre pondo peças, lives da Denise lá, que é muito legal. Então, quem quiser seguir, segue lá. Vocês podem, inclusive, participar do desafio do mês, mandando a peça que vocês fizeram. Tem uma galeria que eles colocam o pessoal, tá? Deixa eu só esclarecer aqui. A Angelina falou que passou já envelhecedor em cima do craquelê. Aí, quando passou o paninho, borrou tudo. O craquelê saiu, o que fiz de errado. Angelina, na verdade, é craquelê de kit? Aquele que é verniz ou me responda se é o craquelador de PVA? Me fala, tá? Que eu já te respondo. Aqui, ó. Vou colocar o verniz bem aplicadinho. Eu posso colocar só com o pincel, dessa forma. Tá? Ou rolinho. Mas, gente, nunca eu vou afogar o meu rolinho no verniz e trazer pra cá. Sempre eu vou passar com o pincel e depois eu venho retirando as marcas, possíveis marcas do pincel que ficar, tá? Dessa maneira. E aí, muita gente reclama pra mim que faz isso e espuma. Vou explicar por quê, ó. Muito verniz, tá? Aperto o rolinho. Espuma. Tá? Então, quando acontecer isso, tem muito verniz, passei o meu rolinho e espumou, tem excesso de produto no rolinho, tá? Igual quando a tinta texturiza. Pega um papel toalha, vem aqui, aperta o seu rolinho pra tirar o excesso e vem bem suave, retirando aqui, ó. Pode ser que precise de mais uma vez, vem de novo e novamente, uniformiza. Acabou a espuma, gente, não tem mais espuma, tá? Espuma, muitas vezes, é falha na aplicação, não tem nada a ver com o produto. Eu já tive alunas me falando que comprou determinado verniz, que nem era da Trucolors, que o verniz era ruim, porque o verniz espumou. Normalmente, quando espuma, não é o verniz, tá? É a forma como a gente aplica. Então, ó, aqui espumou de novo, ó. Aperta. Outra coisa, vernizes mais grossos marcam mais, vernizes mais finos marcam menos, mas podem espumar, tá? Então, não tem mágica, assim, a gente precisa conhecer o produto que a gente tá usando. Aqui já tá envernizado e agora eu vou envernizar as duas sabunhas aqui, tá? Então, passo. Se eu não quiser, ó, esse é o mais novinho soltando o pelo. Se eu não quiser aqui, eu não preciso também passar rolinho. Se eu achar que tá bem uniformizado, que tá bem aplicado, ok, tá? Aqui. E agora, aqui. O verniz, ele é super importante pra proteção, ele vai hidratar a minha peça. Opa! Ele vai avivar as cores, tá? Então, não deixem de aplicar. Quem não quisesse usar verniz aqui, poderia usar o quê? Ser incolor. Também resolve. E aqui, gente, eu vou aplicar o verniz aqui nessa parte de dentro, porque o PVA metalizado, ele não precisa de verniz. Não tem problema nenhum passar em cima dele, na verdade, mas ele não precisa, tá? Ele já tem uma resina super potente, que é até mais potente que a resina do próprio PVA. Então, ele não requer uma proteção com o verniz. Então, eu tô passando mais aqui dentro, ó. E olha lá, tá? Deixa secando aqui. Os outros itens que nós temos aqui, nenhum requer verniz. Então, o rolinho já vai pra água, pra gente nem correr o risco de perder. O meu verniz aqui no potinho tá bem limpinho, tá? Então, a gente vai, ó, colocar aqui. Devolvo, pra gente não perder nenhum produto, mas é sempre importante separar, tá? No caso de tá um pincel sujo, acontecer alguma coisa, vocês não vão contaminar o frasco todo. Aqui. Agora, gente, a gente vai montar a nossa peça, tá? Então, eu vou dar uma secada em tudo. E vamos lá. Ah, faltou secar essas daqui, só um segundinho. Patrícia, esse pincel 484 é o que eu mais uso. Eu tenho os pincéis 484 aqui de quando eu comecei a fazer artesanato há mais de 10 anos atrás, sabe? Ah, Valéria, não deixo guardado pra aula paga, não. Tem muito conteúdo na minha aula paga também, tem coisas diferentes daqui, tem coisas iguais aqui, mas a aula paga é totalmente diferente, a aula paga é totalmente estruturada, do começo ao fim. As coisas são em sequência, eu trabalho item a item, produto a produto, é bem diferente de uma temática de uma live, sabe? Muito mais completa, é uma capacitação, ela é um treinamento. Mas nem por isso eu vou deixar de falar pra vocês o que tem que ser dito, viu? Vocês não achem que eu vou ficar aqui trazendo caixinha só colado um guardanapo, um papel em cima e batido um estêncil, que isso não vai acontecer. Sempre as minhas lives vão ser assim, tá? Tem gente que se incomoda, que já me falou que eu atrapalho porque eu ensino demais, eu não me importo, né? Cada um que corra atrás do seu. Já me falaram sobre as lives serem longas, não obrigo ninguém a assistir, né? A pessoa entra aqui, assiste uma hora, meia hora, cinco minutos, não assiste, cada um é livre pra fazer o que quiser. Mas eu dou a aula da melhor maneira realmente que eu posso e que eu acho que vai ser útil e significativo pra vocês, independente dela ser paga ou não. Eu tenho projeto grátis e eu tenho vários projetos pagos também. Então eu acho que tem pra todo mundo, né? Não tem por que a gente esconder nada de ninguém, não. Até porque tem espaço pra todos. Ó, gente, agora aqui, vou deixar aqui secando um pouquinho e a gente vai posicionar esta plaquinha. Gente, olha que amor que já tá ficando. Então, aqui não tem, não precisa ser exatamente no meio, mais pra cima, mais pra baixo, é como vocês gostarem. Eu vou deixar mais ou menos no meio, tá? Centralizada mesmo. A Valéria tá perguntando. E aí, a magia é a Patrícia, tá? É a Patrícia. Então, deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo que eu tô preservando as bordas porque ela sai um pouquinho daqui, tá? Quem preferir, gente, deixa eu mostrar pra vocês também, vocês podem usar com rolinho, tá? Ó, pode colocar aqui e pra cercar bem toda a superfície, pode aplicar com rolinho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O certo aqui era eu já ter pintado essa placa atrás, tá? Porque a hora que eu colar aqui, ela vai aparecer atrás que não tá pintada. Mas eu não quero perder esse tempo agora, então depois eu pinto pelos buraquinhos mesmo, tá? Era uma coisa que eu tinha que ter feito antes, mas agora já não fiz. Então, só pra esclarecer pra vocês que precisa fazer sim. Gente, olha... Opa! Puxei pela parte que acabei de colar. Esperteza! Olhem que lindo vai ficando. Olhem que graça que tá essa peça e que romântica, que delicadinha, né? Ah, não é Vapt Roups fazer artesanato, né? Existem algumas técnicas mais simples, mas a gente sabe que tudo tem um determinado tempo aí pra gente trabalhar. Agora, eu vou usar aquela mesma bandejinha que estavam com os adesivinhos, ó. E a gente vai começar vendo a localização aqui da nossa rosa, ó. Eu vou pôr ela um pouco mais pra cima e à direita, porque eu quero fazer um arranjo com esses galhinhos, ó, gente. Então, eu vou fazer um arranjo com esses galhinhos e eu vou colocar... E pra ela ficar centralizada, tendo os galhinhos aqui, ó, é importante que a rosa fique um pouquinho mais pra cima, dessa maneira. E aqui eu tenho uma florzinha, que é da minha amiga, ela faz essas flores, gente, é de filtro de café. Que é da Alessandra, uma querida que mora aqui em Curitiba. E eu vou tampar essa emenda com essa florzinha, tá? Então, vai ficar super delicado. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer tudo de uma vez. Eu vou posicionar a rosa primeiro, a gente cola ela aqui pra ficar mais fácil. Cadê a cola? Ah, Carmen, eu achei a tua cara mesmo essa peça, sabia? Você gosta, né, dessa temática? Ó, então, aqui, ó, aplico assim. Venho, que eu já tenho o lugarzinho dela marcadinho aqui, ó, e solto. Daí, bem devagarinho, a gente pressiona e ela vai tá colada. Deixa eu ver se aqui tá tudo ok, porque aqui ainda tá colando. Agora, a gente vai fazer com esse. Sempre, gente, tem um elemento de marcação, pra vocês não perderem a montagem, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com um elemento marcando o posicionamento do outro. Se eu tirasse tudo aqui pra colar, talvez já não desse o mesmo, não ficasse tão correto. Então, aí, eu sempre trabalho com um elemento marcando o outro, ó. Aí, eu não perco as minhas posições, tá? Ah, a Neide falou que gosta, que ela é do Rio e ela gosta de live long. Ah, gente, eu não tenho pressa, eu reservo esse horário aqui pra gente interagir, pra gente conversar. Eu preciso, até por questão de trabalho, por questão de gratidão e retribuição, eu preciso falar dos patrocinadores também. Então, isso também requer um tempo, tem um tempo, né? Gente, essa florzinha aqui, eu posso colar com cola branca, eu posso colar com cola de silicone, com o que vocês estiverem acostumados a colar, tá? Eu vou colocar uma colinha branca aqui, vou espalhar um pouquinho. Pode encher bem assim, porque o aplique aqui, ele é muito fininho. E aí, eu vou precisar colocar ela bem nesse buraquinho aqui, ó. Vou colocar e vou dar uma pressionadinha. Deixa eu ver se pegou a cola onde eu preciso que pegue. Pegou. Ela vai demorar um pouquinho a colar, mas já já ela cola. Aqui tem um buraquinho, tá? Uma coisa que eu poderia ter feito ali era ter colocado uma fitinha banana também pra dar uma... Pra ajudar nessa profundidade. Mas se eu não colar, depois eu mostro pronta pra vocês. E aqui, gente, eu separei esse arabesco lindão aqui de viver. E a gente vai colocar esse arabesco aqui, ó, tá? Pra começar a fazer esses acabamentos, né? Os frufruzinhos da peça, digamos assim. Ah, gente, é... Da pátina colorida, eu vou mostrar assim que eu terminar aqui, tá? Sobre usar PVA em cima do já envelhecedor. Então, não posso esquecer. Eu vou mostrar a peça pra vocês que eu fiz ontem, que é exatamente nessa temática. Rô, obrigada, Rosana! Os maridos de vocês que devem me adorar, né? Que eu ocupo vocês e deixo vocês longe da família. Ó, colei bem centralizadinho. Lembram que eu falei que tinha um aplique quebradinho aqui? Que é aquele mesmo aplique, ó. Só que ele tá cortadinho. Gente, eu faço muito isso nos apliques da arte madeira de revilha. E quando eu preciso, eu corto. Porque eu quero pôr ele aqui, ó. Então, eu vou pôr ele aqui. E aqui. Só que como vai um pininho aqui no meio do porta-chaves, que é esse pininho de madeira aqui, que chama pitão, ó. Eu queria colocar ao redor dele, tá? E aí, não tinha como, né? O furinho não ia caber. E aí, eu cortei, tá? Então, agora eu vou colar ele também. Então, um, do lado de cá. Ó, coloco. Aqui. A Inês tinha falado pra mim. Acho que foi a Inês, né, Inês? Que teu marido já conhece até a minha voz nos lives. Fala lá, você tá assistindo o live da Thaís. Ai, meu Deus. Não sei se isso é bom ou é ruim. O povo já me reconhece. A parte boa dos frufrus. O que que a Leia falou do recorte de rosa? Poucas pessoas usaram esse recorte de forma tão linda. Ah, Leia. Só apaixonei por esse recorte. Ele tá aqui pra usar. Não é de hoje, sabe? Mas é que, às vezes, é complicado pra encaixar tudo que eu quero fazer, né? Mas agora, com mais uma live por semana também, eu acho que vai dar. Ó, gente, ela ainda tá soltinha aqui. Porque ela tem que colar bem, tá? Enquanto isso, eu vou falar pra vocês de uns outros adereços que eu gosto de colocar. Deixei aqui pra vocês até verem. Ó, um estrazinho que eu gosto muito é esse. Ele não é branco, ele não é rosa. Ele é um nude, tá? Um nudezinho. Então, esse daqui é o tipo de estraz que, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui. Pra deixar mais frufruzinho. Ou colocar aqui no meio do aplique, ou em algum outro lugar. É uma sugestão. Esse daqui também, ó. Uma rendinha de algodão. Digamos que vocês não tenham um arabesco, que vocês bobearam e não compraram um arabesco da arte madeira Genville. Eu poderia passar uma renda aqui, tá? Poderia passar uma renda aqui. Que é uma renda de algodão bem fininha. Então, também daria um acabamento bonito, delicado aqui nessa peça. Aqui, gente, tem três, esse pitãozinho, tá? Que vai aqui, ó. Um, dois, três. Eu não vou pintar. Eu quero ele cru, porque eu acho que vai combinar mais, vai dar um contraste maior aqui com a peça, tá? Ele cru. Se eu escurecer, eu vou recair na cor do fundo da cerquinha. Se eu pintar de rosa, não vai tirar o destaque desse arabesco rosa, sabe? Então, eu decidi deixar ele cru. Então, a gente já vai colar também. Aqui, às vezes, ele vem com uma pontinha, tá? Da madeira, que às vezes atrapalha, ele fica alto na hora de colar. Então, uma coisa que eu faço bastante é pegar uma lixinha. Falei pra vocês que eu vou desistir das lives mais curtas, porque, ó, uma hora e 45, né? Sem chance. Ó, e eu esfrego na lixa. Quando a gente esfrega, ele lixa mesmo, porque é uma madeirinha, tá? Então, agora eu venho, passo uma colinha tudo aqui ao redor. Tem que deixar ele bem coladinho, tá, gente? Porque depois tem que lembrar que vão coisas pesadas aqui, né? Vai chave, ou se é um cabideiro, às vezes vocês vão querer colocar um colar de bijuteria, alguma coisa. Ó, quando acontece isso de passar a colinha pra fora aqui, ó, eu venho com o pincel limpinho e já retiro. Faço esse varridinho, tá? Quando a gente faz isso aqui, é... Opa! Peraí, não tava seca a parte de baixo. Quando a gente faz isso aqui, tira as marcas de cola, tá? Então, eu vou deixar aqui pra ele ir aderindo. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou lixar um pouquinho. Dessa maneira. Gente, eu tô olhando os comentários de vocês, mas eu não vou conseguir responder todos, tá? Mas muito obrigada pelo carinho. Eu tô vendo aqui que vocês estão, é, enchendo de elogios. Eu sou muito grata. Eu só posso agradecer, viu? Faço muito de coração essas aulas, independente de qualquer maneira. Eu gosto de ensinar. Ah, Adri, obrigada. Eu sabia que você ia gostar também, amiga. Esse aqui ficou uma fofura. Então, aqui, ó, gente, esse aqui ainda tá bem molinho, tá? Às vezes, precisa de uma... De um pouco a mais de cola, um tempo a mais de secagem, tá? Tem que ter paciência. Lógico que aqui eu não tenho esse tempo, mas a gente vai trabalhando. E aqui, quando eu apertar, vai acontecer a mesma coisa, ó. Vazou a colinha. Tiramos os excessos. E ele já começa o processo de colagem. Só que a tabuinha de baixo aqui tá escorregando, porque a cola ainda tá bem úmida, tá? E aqui, eu ainda fiz uma gracinha, tá, gente? Que eu quis fazer, que são essas bailarinas aqui. Que, pra quem não sabe, a gente usa muito essas bailarininhas, ó. No scrap, né? A gente fura dois papéis, uma tag, coloca no buraquinho e abre a perninha dela. Então, aqui, eu vou usar ela pra fazer a decoração. Então, eu vou cortar com uma tesoura. Essa não é uma tesoura de papel, essa é uma tesoura bem velhinha, multiuso, tá? Que eu uso pra várias coisas. E aí, eu vou colocar com uma colinha aqui, que é o Love, tá? Eu vou colocar uma colinha de silicone, mas, gente, não vai secar no ato, tá? Até porque é metal. Deixa eu só ver que eu deixei a colinha de silicone aqui. Ele vai demorar um tempinho de secagem. Mas, depois que secar, dificilmente isso aqui descola, tá? Não ser que bata, ou faça alguma coisa que bata aqui, que faça força. Então, é a cola de silicone. Eu vou aplicar ela em toda a superfície, pra ela fazer um volume mesmo e aderir o metal no aplique, tá? Então, aqui. Vamos deixar ela aqui um pouquinho. E tem esses daqui, que são bailarinas menores, que eu vou fazer todos a mesma coisa. Então, eu já vou cortar todas as perninhas aqui. Opa! Pula longe. Vou cortando todas elas. A Sinira aqui tá sendo super querida também, num comentário. Gente, pra quem não conhece a Sinira, ela foi a primeira professora que, na verdade, eu dei aula por mais tempo aqui em Curitiba. Eu dava aula na franquia do Duna Telier, aqui da African Art, e minha mãe conheceu a Sinira numa Páscoa, né, Si? Estamos quase de aniversário. E a Sinira tava precisando de uma professora e eu tava precisando de trabalhar. E aí, a minha mãe falou pra ela que eu tava procurando um lugar pra dar aula e tal, e eu comecei a dar aula. E eu fiquei quase 10 anos, né, Si, aí com vocês, como professora. E depois, quando eu não tava mais como professora, eu tava como aluna. Porque o meu professor de tela, ele dá aula também, né, no ateliê que a Sinira tinha. E agora, por conta da pandemia, tá fechado. Mas, é uma longa história de amizade aí, nós duas, né, Si? Obrigada, viu? Ó, gente, então, agora o que eu vou fazer aqui é pegar esses, essas bailarininhas aqui, ó. Que vai ficar assim. Olhem só que bonitinhas que ficam. E eu vou colar duas aqui, tá? Pra fazer como se tivesse sido parafusado. Então, eu vou colocar essas daqui. Aqui também vai ter que esperar um tempinho de secagem, tá? Que não tem jeito. Mas deixa eu falar pra vocês que ainda é a melhor cola pra colar esse tipo de coisa. A Universal e a cola de silicone. A cola instantânea, nesse caso, ela resseca com o tempo e ela solta, tá? Então, é bem importante da gente também saber usar as colas corretas pra cada um. Gente, obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Vocês sabem que depois, quando eu tenho um tempinho, às vezes, no final de semana, eu volto pra ler os comentários que me escaparam, né? E eu fico sempre muito, muito, muito contente de ler os comentários de vocês. Gente, eu tirei duas aqui, mas aí, me lembrei, era pra escolher entre essa, que é a chavinha cruzada, e essa aqui, que é a chave de fenda. Tanto faz. Uma outra coisa que vocês poderiam colocar isso aqui, se vocês quisessem, ó, é colocar aqui, como se essa plaquinha tivesse sido parafusada, tá? Mas eu já coloquei aqui, então, eu não vou colocar. E também teria a opção do strass, né? Que eu falei pra vocês antes. Então, pra quem gosta de brilhinho, eu poderia não colocar isso e colocar o strass. Então, são duas opções diferentes. E a nossa placa, ela está pronta. Linda, né, gente? Olhem lá, eu não posso erguer muito, senão vai começar a cair tudo que eu colei, tá? Mas eu vou tentar erguer assim, mais próximo, pra vocês verem. Então, olhem que bonita essa combinação que ficou. Uma outra coisa que a gente poderia ter feito, se vocês quisessem, é usar o betume metal cobre. E ter feito uma leve pátina aqui também nas ripas, tá? Também poderia ter feito dessa forma, que não teria problema nenhum, ia ficar bem bonito. Mas eu quis deixar o acobreado mesmo, só aqui no detalhe da moldura. Então, esse acobreado é muito legal. Vocês que fazem listinha aí do que vão comprar, com a minha indicação, vocês podem comprar. Não é um produto que vocês vão usar uma vez só. É um produto muito versátil, muito legal, que eu uso bastante. Quero mostrar pra vocês agora a plaquinha que foi feita ontem, que ficou linda também. Deixa eu pegar ela aqui. Vou falar de duas placas, na verdade. Pra quem não viu, gente, essa maravilhosa foi a placa da nossa live da semana passada. Que a Leia tem o kit lá na Arte Madeira Joinville, ó. Lá é onde o coração está. Nós fizemos todas essas técnicas, a live está aqui. Então, à disposição. E o kit da peça tá na Arte Madeira Joinville. E olhem essa peça fofa e linda. Me diga se não gostaram. Essa peça eu fiz ontem, numa live, no Armarinho Ivo, tá? No Instagram. Chama Armarinho Ivo, tem uma live minha gravada no IGTV. Esse aqui é um exemplo. Essas cores de tinta eu usei sobre o gel envelhecedor, tá? E o que que acontece? O gel envelhecedor, ele tem um pouco de brilho. E depois que eu usei essas cores, por cima, elas ficam foscas. Mas no final, quando a gente passa o verniz, o toque de seda, equilibra todos os brilhos e todas as cores. Então, fica muito legal. Aqui, ó, eu trabalhei já o envelhecedor com uma pátina com PVA ferro. Aqui eu trabalhei laca vermelho, azul estoril, laranja e pistache com gel envelhecedor tabaco. E aqui foi PVA ferro pra fazer esse estêncil. E aqui o ferro misturado com... Na verdade, eu pintei de ferro, depois eu achei muito escuro. E eu bati um pouquinho do champanhe pra clarear, tá? Esses apliques aqui, a gaiola de passarinho e a cantoneira, também são da Arte Madeira Joinville, tá? Essa cantoneira eu uso muito pra esses acabamentinhos, assim, de telhado, de peças country. Então, fica muito, muito lindo. Então, gente, vou deixar aqui... Ah, e tem mais uma coisa ainda pra mostrar pra vocês. Olhem que amor esse trio de casinhas, que foi uma peça que eu fiz pra True Colors, pra um passo a passo que eles vão lançar. E já está no Decorar com o Amor, da True Colors. É um trio de casinhas também da Arte Madeira Joinville. Tem os pitões aqui que pode usar como... É... Porta-chaves, né? E aqui eu usei gel envelhecedor colorido, tá? Gel envelhecedor azul índigo, vermelho málaga e verde... 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 Não é o Jade, é o outro, meu Deus do céu, eu já lembro. Uma Laquita. Tá? Então, são esses daqui que também foi feito. Estão as produções da semana aí, estão só na correria, gente. Eu tô entregando encomenda, tô fazendo um monte de coisa. E agora, deixa eu levantar aqui pra dar um tchau. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tô dando uma olhadinha aqui nos comentários. Acho que todo mundo gostou muito, né? Todo mundo gostou bastante. Fico muito feliz. Agradeço sempre vocês tirarem essa horinha aí, duas horas por semana, pra estar comigo, né? Lembrando que todo mundo tem horário, tem família, tem seus afazeres. Mas, pra mim, também é muito importante. Peço que vocês deixem um joinha, por favor. Que isso ajuda a compartilhar mais esse vídeo. Quem chegou hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva. Estamos aqui toda terça. Quem tiver dúvida, deixa seu recado aqui depois que o vídeo publicar. E não esqueçam, agora nós temos duas lives por semana. Toda terça aqui comigo, 19h30. Toda quinta, no Instagram da True Colors, que é a arroba True Colors Tintas. Toda quinta-feira, às 20h, tá bom? E eu espero por vocês. Quero agradecer o carinho de tanta gente aqui. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que vocês têm proporcionado também pra mim com relação a essas aulas. Muita interação, sugestão de conteúdo. Eu vou botar essa semana. Faz tempo que eu não coloco, por falta de tempo, uma caixinha de perguntas pra vocês no Instagram. Pra ver o que mais que vocês têm interesse de aprender. Coisas novas que a gente pode estar trazendo. E, em breve, nós estamos lançando um projeto lindo e novo, super especial, com a arte Madeira Joinville, que vocês em breve vão saber, tá bom? Então, muito obrigada. Boa noite. Se cuidem. Cuidem das famílias de vocês, das pessoas que vocês amam, né? Que a gente sabe que a situação tá delicadíssima. Que Deus proteja todos nós. E, terça-feira que vem, 19h30, espero vocês aqui de novo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.